E aí galera que me acompanha no canal GGG, hoje é dia 8 de dezembro de 2018 e eu estou mais uma vez no Comic Con, que é a maior feira da cultura pop do Brasil Então, vamos lá dentro conferir e fique com a vinheta do canal Acabamos de chegar no estande do novo filme dos Transformers Bumblebee que estreia dia 25 de dezembro nos cinemas E aqui tem várias coisas para a gente interagir Tem esse Kinect, tem também as miniaturas Vamos dar uma olhadinha nas miniaturas ali, ó Aqui ó, essa maquete onde tem esse Fusca E nesse filme vai ser usado o Fusca mesmo, hein Não vai ser o Camaro igual era mostrado nos filmes anteriores Tem este aqui, que é o helicóptero que explodiu Aí tem essa outra maquete aqui E as maquetes provavelmente são inspiradas nas cenas dos filmes Tem também, ó, onde você pode jogar o basquete Esses fliperamas de pinball E aqui está o Fusca E aqui está a réplica do Fusca Mostrado no filme Onde as pessoas podem entrar nela Tirar fotos E olha o tamanho dessa fila, hein E aqui também está o Bubble Bill Onde as pessoas podem tirar fotos Que é um pouco menor do que o tamanho real do filme Então vamos lá conferir mais estandes A minha ideia é sempre apostar no nostálgico e na novidade Então você já viu que se você acompanha o nosso trabalho Na Netflix a gente tem sempre colocado alguns conteúdos novos Hoje a grande diferença é que o mercado de audiovisual mudou muito Então antigamente o nosso principal veículo era a TV aberta A TV Manchete foi a nossa grande parceira Até não dá, infelizmente, fechar as portas em 99 Eu estou agora no estande do La Casa de Papel Que é uma série de grande sucesso da Netflix Que agora está na segunda temporada E olha o tamanho dessa fila Para o povo interagir no cenário E esses cosplays também Tudo armado, igualzinho na série Então vamos lá conferir o resto da feira O mercado de televisão mudou muito Então surgiram TV a cabo O mercado de VHS, DVD Pegou um up e down Hoje o que se fala é OTT Então o Netflix hoje é o nosso principal veículo Só que para você colocar conteúdos novos O movimento hoje da Netflix também tem se mudado Eu sou o primeiro agregador da Netflix Desde 2011 eu trabalho com eles E os primeiros anos Colocar conteúdo novo não era muito complicado Chegamos agora no estande do Game of Thrones Vejam só que maravilha Por fora desse cenário E aqui também o povo vai poder interagir dentro dele Aqui dentro só falta conferir como que é, né? Então vamos dar uma conferida do resto da feira Nos últimos três anos o movimento da Netflix foi investido em produções originais Então hoje a Netflix ela produz mais e ela licencia menos produtos públicos Então hoje está mais difícil também colocar conteúdos na Netflix Mas TV aberta basicamente a gente esquece que o mercado de televisão aberta está muito complicado Mas é o grande colofote onde você conseguiria popularizar mais Chegamos agora no estande do Maurício de Souza Produções Que é o criador da Turma da Mônica E vejam só que bonito esse sanção aqui Isso aqui gente é pelúcia mesmo E lá dentro tem mais coisas, hein? Então vamos dar uma conferida aí E vamos continuar mostrando o estande da Turma da Mônica Olha só essa Mônica aqui Na versão de games E tem até desenho animado com essa versão aqui da Mônica Que passa de vez em quando na TV Cultura E olha só mais acessórios Igual foi mostrado no ano passado Camisetas, canecas, almofadas, chinelos Tudo da Turma da Mônica Então vamos à continuidade ao passeio O caminho de popularizar o conteúdo hoje é mais difícil Então eu sou uma pessoa que acredita muito no everywhere Em todos os lugares Eu tento trabalhar com todas as plataformas de OTT A gente trabalha com iTunes, com Google Play Com todos eles Eu retornei para o cinema A questão de 3 anos atrás, em 2015 É um grande desafio Porque esse cinema não é um mercado muito fácil Mas é onde você tem mais condições De colocar o seu conteúdo Estou agora no estande da DC Comics Onde está divulgando o filme do Aquaman Que estreia agora em dezembro E ali nessa tela tem a exibição do trailer Tem este cosplay Onde o povo tira as fotos Interage com ele E ali do outro lado Tem as estátuas dos personagens principais Então vamos lá dar uma conferida Se você tiver um conteúdo competitivo Com potencial Você consegue colocar o cinema Então hoje a minha primeira O meu primeiro trabalho é colocar o conteúdo de cinema Para depois chamar a atenção E colocar o conteúdo que a gente chama No software T over the top Que é serviço de streaming Netflix, iTunes, Google Play Amazon Todos esses Então dentro do possível Vocês vão localizar O esforço que a gente sempre está fazendo O que a gente chama Que a gente chama de fazer Pitching De apresentar A todos eles A gente tem feito Mas nem sempre a gente consegue convencer Porque a competição hoje De colocar conteúdo neles Também é muito grande Agora estou aqui no estande da Fox Onde está essa mansão do professor Xavier Que está divulgando O filme da Fênix Negra Que vai estrear em junho nos cinemas E olha o tamanho dessa fila Para o povo interagir com o cenário Então vamos ver pelo menos por fora Olha só que linda essa decoração Nelson, eu admiro muito o seu trabalho Eu também sou youtuber E eu faço vários vídeos sobre Tokusatsu, anime, etc E eu falei com o senhor No vídeo do Cybercopies Que foi isso mesmo Que o Silvio Santos Quase adquiriu a série E depois acabou não comprando Por ser muito caro E acabou ficando com a manchete Foi isso? Foi isso mesmo Naquela época Eu apresentei isso para a Globo No governo não Eu apresentei para o SBT Na época era o próprio Silvio Que fazia a compra de conteúdo Ele mesmo que entrava em contato com a gente Foi a minha primeira compra Para a televisão E o valor que eu pedia O Silvio não queria pagar A gente ficou meia hora No telefone conversando Para tentar viabilizar isso E não deu certo E aí Porta em porta Até chegar na manchete Que foi a única emissora Que aceitou passar o conteúdo No Japão Nelson Eu queria pedir uma coisa também Para se dedicar A uma grande amiga minha A Lenir Patrini Mande um abraço Para ela também E também E também Para dar os parabéns A um grande amigo dela O Samir RX Que vai fazer aniversário Agora no dia 15 Bom Parabéns a vocês Patrini RX Parabéns Sucesso para vocês Muito obrigado Agora estou aqui No estante dos brinquedos Estrela Onde tem várias relíquias E vários brinquedos lançados Os anos 70 80 90 Isso aqui mesmo É o tamanho gigante Dos veículos do Falcon Onde cabiam os bonecos E aqui também Essa cabine Que é a embalagem Do boneco do Falcon Onde as pessoas Tiram foto dentro E aqui tem o gênios O tamanho gigante Olha só o povo Brincando nele Interagindo E esse aqui É o jogo Do cai não cai Onde as pessoas Tiram as hastes Evitando das bolas Caírem embaixo E aqui estão Os jogos E tem mais brinquedos Também Fábrica de cupcake Tem esse ferrorama Aqui também Olha o Falcon O Falcon Que já era conhecido Como comandos em ação Vamos lá dentro Ver mais E tem também Esse Pocobol Olha só Como é que eles Interagem com o brinquedo Uns até apanha Mas normal isso Aí ó Tem mais brinquedos Aqui Tem essa boneca Que anda de bicicleta Deu uma olhada também Esse ferrorama Com a caixa aberta Os trilhos A locomotiva Os vagões Tudo movido a pilha E era meu sonho De consumo na época Mas é uma pena Que meus pais Não tinham dinheiro Para comprar Olha só A variedade Dos brinquedos Que tem aqui Mais Falcon E aqui também tem os jogos Até mesmo Felipe Castanhari Tem seu próprio jogo E um dia Eu vou ter o meu também E tem até mesmo Os quebra-cabeças Dá uma olhada Quantas peças tem Esses quebra-cabeças Olha só Olha só De duas mil peças Imaginando Quanto tempo Levaria Para montar Tudo isso E aqui termina Essa primeira parte Da cobertura Desta feira maravilhosa Que é o Comic Con Se inscreva no canal Clicando no botãozinho Vermelho Que está logo Abaixo do vídeo E vamos detonar Aquele like Clicando nessa mãozinha Que está aparecendo Na tela Para ajudar o canal A crescer E para que eu continue Postando novos vídeos E para assistir os vídeos Da matéria do ano passado É só clicar nos quadrinhos Aqui do lado E eu vou ficando por aqui Muito obrigado Pelo carinho A audiência de vocês E nos vemos Na segunda parte